Esse disco é muito bom, cara, ele tá muito bem gravado. Nesse show, são 34 músicas, duas horas de show. As músicas, elas passam por uma adaptação. À medida que você vai tocando, você vai descobrindo. Porque não é a mesma coisa que você compor a música, ir tocando durante o turnê e experimentando, testando com o público e depois você passa pro CD. A gente tem mais pica ao vivo. Por isso que a gente, futuramente, a gente quer gravar um disco ao vivo. O show é onde a banda é banda e o público é público, né? Essa daqui é a nossa casa, assim. O que a gente pensa, nossos quatro aqui, cara, assim, é mais ou menos o que o público tá pensando. É aquele lance de transmissão de pensamento com o público e tal. Não tem nada melhor do que você ir tocar e tem uma galera cantando tua música na frente. Se você tiver cansado, a energia, aquele espaço, te acorda na hora. A gente tá começando a se acostumar a tocar as músicas, mesmo a pegar o balanço delas, a sentir, assim, mesmo agora. Basicamente, quem compra o disco, e a coisa que eu mais adoro é quando eu vou ao show e vejo a banda tocando, tocando o disco, né? A gente tem se misturado mais com o nosso público, sacou? Dá valor mesmo, assim, a galera, porque... É aquele negócio, né, cara? Tem que viver o hoje, né, não? Ah, então, Raimundos, a gente vai ver o clipe andar na pedra. Até me confundi, era tanta euforia do Rodrigo, dos racionais aqui, que eu falei, vamos ver a Raciona. Aquelas não, né, Racionais? A Raimundos.